Pessoal, é o seguinte, como que você pode aumentar as visualizações do seu canal, a quantidade de visualizações do seu canal, sem precisar criar mais conteúdo, ou seja, sem precisar publicar mais vídeos no seu canal, utilizando essa ferramenta aqui, espetacular de inteligência artificial, que chama ChatGPT. Cara, isso aqui eu já mostrei no outro vídeo como é que eu estou utilizando para fazer descrição das lojas virtuais, mas eu vou te mostrar o que eu comecei fazendo em alguns vídeos aqui, e eu separei um aqui para te mostrar como que eu posso utilizar essa ferramenta magnífica para aumentar as visualizações do meu canal. Então já vai se inscrevendo, ativa o sininho e deixa um comentário aqui abaixo, porque esse vídeo aqui é rapidão, mas é top estratégia para você acabar de assistir e colocar a mão na massa. Se você quiser aprender também a criar canais de vídeos review, criar vídeos review sem precisar aparecer, eu escrevi um artigo dentro do meu site chamado dicasabida.com.br, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. Você vai perder um medo e vai ver que criar vídeo review não é um bicho de sete cabeças, tá? O artigo é gratuito para você ler, é um artigo completo que está aqui no meu site, dicasabida.com.br, mas o link da URL eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu já separei aqui um vídeo, tá? Peguei um vídeo meu aqui, é um vídeo um pouco mais antigo, esse vídeo aqui tem, deixa eu ver de quanto que é? De três meses atrás, e aí você vê que ele teve bem menos visualizações que a média aí que eu tenho no meu canal, tá? O 252 a três meses, né? O vídeo de três meses atrás quando bomba, ele já era para ele ter tido muito mais visualizações. Existem algumas coisas, né? Que a gente pode fazer nos nossos vídeos para poder melhorar o engajamento e melhorar as visualizações. Basicamente, basicamente, existem vários fatores, tá? Que vai fazer seu vídeo bombar e ter visualização. Mas, basicamente, as pessoas olham primeiro a thumbnail, o título, né? E depois tem o SEO interno, que são as tags e a descrição. Se você olhar nesse vídeo aqui, ó, eu tenho a descriçãozinha aqui bem chula, vou dizer assim, tá? Uma descriçãozinha bem chula, até que o título tá bacana. Mas o que a gente vai fazer utilizando aqui o chat GVT, GPT? A gente vai criar uma nova descrição, ou um novo título e uma nova descrição aqui, ó. Tá? Na verdade, criar uma descrição, porque eu fiz uma descrição bem vagabunda, eu falo a verdade. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou copiar esse título aqui, ó. Vou copiar o título. Olha só que toque que eu vou fazer. Esse mesmo título aqui. A gente vai vir aqui nesse chatzinho e eu vou colocar aqui assim, ó. Me dê novas sugestões de títulos para esse meu vídeo do YouTube. Eu gosto de colocar sempre aqui entre aspas, mas não precisa, tá, gente? Mesmo se você não colocar entre aspas aqui, ele identifica o termo. Aí eu coloco aqui e ele vai me dar novas sugestões aqui, ó. Aqui estão algumas sugestões de títulos para o seu vídeo. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Você pode mudar a capa, né, que é o thumbnail. Mudar a descrição, né? Fazer uma descrição melhor, mais otimizada. E também você pode fazer um título novo, tal. Tutorial de chroma key no Camtasia. Como remover fundo verde de fotos e vídeos. Técnica de chroma key no Camtasia, passo a passo. Como tirar o fundo verde de fotos e vídeos no Camtasia. Ó, legal isso aqui. Aprenda a utilizar. Vamos ver assim. Remover no fundo verde de o Camtasia tutorial completo. Eu gostei desse daqui, ó. Tutorial de chroma key no Camtasia. Removendo fundo verdes de fotos e vídeos. Como tirar fundo verde de fotos e vídeos no Camtasia. Vamos ver como retirar fundo verde de fotos e vídeos utilizando o Camtasia. E eu vou colocar esse daqui, ó. Tutorial chroma key. Removendo fundo verdes. Vou colocar esse daqui, ó. Beleza, ó. Se você não gostou, você pode até aqui e colocar assim, ó. É, me dê mais algumas sugestões. Vamos ver se ele me dá mais algumas. Vamos ver se ele vai me dar mais algumas. Olha isso aqui, ó. Tá, se você não ficou satisfeito, você pode vir aqui, ó. E pedir pra ele... Olha aqui, eu gostei disso aqui, ó. Tutorial chroma key no Camtasia. Esse aqui já tinha? Ó, esse aqui eu gostei, ó. Aprenda a remover fundos verdes. Ó, eu gostei desse, tá vendo? Então, eu já gostei desse daqui, ó. Aprenda a utilizar chroma key. Como fazer chroma key. Ó, eu gostei desse, tá? Então, eu já tenho um novo título. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou... Já mudei o título, tá? Eu gosto sempre de colocar aqui assim, ó. Em... É... A primeira letra em maiúscula. Camtasia, né? Vou colocar aqui também. Aprenda. Vou colocar aqui bem grande assim, ó. Remover. Pra dar um destaque, né? Na hora que o pessoal... É... Pesquisar. Fundo verde. Fotos e... Vídeos. Agora eu vou colocar aqui assim, ó. Faça uma descrição... Opa, peraí, deixa eu colocar aqui em minúsculo. Faça uma descrição... Para esse vídeo. Descrição para esse vídeo. Olha só, dá uma olhada. Nesse tutorial ensinaremos o... Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Na descrição que eu coloquei aqui. Eu já vou até apagar essa descrição aqui, ó. E olha aqui a descrição que ele está fazendo. Bem otimizado, com várias palavras-chave, ó. Veja, não. Utilizar o recurso chroma key no Camtasia. Para remover o fundo verde dos vídeos. Chroma key é uma técnica. Veja, não. Para realizar o chroma key, ó. Para... Você pode até colocar assim, ó. Para remover. Tá, você praticamente não precisa mudar em nada. Ó. Descrição bem otimizada aqui, ó. Bem otimizada. Com várias palavras-chave aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. E aquele cocô, ó. Espero que consiga utilizar o chroma key no Camtasia com facilidade. Não é, não. Copiar. E aí eu vou vir agora aqui, ó. Olha a diferença de descrição que eu tinha antes. E a descrição que eu tenho agora. Não é, não. Descrição bem otimizada. Com várias palavras-chave aqui. O chroma key no Camtasia. O chroma key, ó. O chroma key. Pode realizar o chroma key, por favor. Até colocar aqui, ó. Para retirar. Retirar. Tá? Você vê que praticamente a gente não precisa mudar nada. Nada, 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 nada. Ó. Retirar o chroma key no Camtasia. Basta seguir os passos deste vídeo. Primeiro import. Já marca. Olha. Ele dá até o passo a passo, gente. Ele dá até o passo a passo. Em seguida, seleciona a ferramenta chroma key. Ajusta os limites. E é isso que eu mostro neste vídeo aqui, tá? O que você pode fazer também para otimizar? É também fazer uma nova thumbnail, tá? Você pode utilizar lá o Canva. Você vai lá no canal do Eduardo Realto. Lá nos nossos treinamentos também tem, tá? No nosso pack de vídeos Dark. Também que tem o link aqui na descrição. Que é o nosso Dark Up. Agora tem aula de como fazer novas thumbnails. Então, você pode pegar o seu canal, porque muitas vezes você fala assim, ó. Ah, meu canal não está tendo visualização. Às vezes basta você fazer algumas descrições, mudar alguma coisa. Mudar o título, a capa, a descrição e você já consegue ter mais visualizações. Vamos abusar um pouquinho mais dele aqui, ó. Pode me sugerir algumas tags para esse vídeo. Olha isso aqui, ó. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso aqui que top, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Ele dá, ó. Inclusive, ele te dá algumas tags e ele já te dá algumas instruções aqui, ó. É importante escolher tags relevantes para o conteúdo do seu vídeo. Para que as pessoas que procuram as tags possam encontrar facilmente seu vídeo. Além de recomendável, tá vendo? Inclui tags populares e genéricas. Pois elas podem ajudar a atrair visualizações. Você viu só que top, gente? Vamos aqui, ó. Vou pegar agora essas tags. Vou colar aqui no... Deixa eu pegar aqui e abrir um novo aqui. Aí eu venho aqui, ó. No Word. Venho aqui no Word. Cola essas tags aqui. É, vou tirar isso daqui. Só coloco vírgula aqui, porque precisa colocar vírgula. Se eu não quiser colocar tudo, né? Imagina, eu vou colocar não. Vou colocar aqui, ó. É, vídeo. Esse aqui também não vou colocar não. Esses dois aqui. Vou colocar aqui, ó. Chrome aqui, Camtasia, Tutorial, Fundo Verde, Remover Fundo, Editar Vídeo e Edição de Vídeo. É o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar. Você vê como... Você vê como essa ferramenta, esse chat GPT. É até estranho de falar, né? Ele ajuda demais a gente. Então, tá aqui, ó. Tem algumas palavras aqui que não... A gente não tá... Não tá posicionado. Tá? Então, eu vou tirar essa daqui. Vou colar essa daqui, ó. Camtasia, Tutorial, ó. Tá? Então, eu coloquei novas tags. Você viu, ó. Então, eu mudei as tags. Mudei. Fiz uma nova descrição. Ó, aqui, ó. Nova descrição. E um novo título. E agora aqui, ó. Eu vou salvar. E aí, agora é só a gente aguardar. Eu tenho certeza absoluta, se você pegar o seu canal aí que tá parado, principalmente se for canal assim, você posiciona pra algumas palavras-chave e fizer somente esse tipo de mudança aqui, é claro, você pode mudar também aqui a Thumbnail, ó, tá? Mudar a Thumbnail aqui, você vai começar a ter mais visualização. Certeza absoluta. Esse chat GPT é coisa de outro mundo, fala a verdade. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e utiliza a inteligência artificial ao seu favor. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau.